Senhor Major Mauro, comandante do 5º Quartalhão de Bombeira Milidade, Capitão Cleuto, oficial do 5º BPM, 2º BPM, Sala Rosiane, comandante da Guarda Municipal, Senhor Secretário de Taumim e Secretário Murilo, Doutor Ponecoso, a destinação das personalidades. Senhor Denise Rocha Júnior, Senhor Adjunto de Comando Eliasso Silva, Capitão Rodrigues, demais autoridades presentes, Senhor Pastor Maimundo, Pastor Presidente da Primeira Igreja Batista de Caxias, Professora Mercilene, não vou me furtar e citar uma das pessoas que a gente acaba esquecendo. Senhoras e senhores, atiradores, bom dia! Bom dia, Senhor Coronel! Antes de tudo, gostaria de agradecer a Deus. A palavra de hoje é gratidão. Gratidão por estar à frente da chefia do tiro de guerra ao longo desses três anos. E não houve nenhum acidente grave, nenhuma vítima fatal. Ao assumir a função aqui no dia 17 de dezembro, aliás, no dia 29 de maio, ao tomar conhecimento da nomeação da função, 29 de maio de 2017, eu, particularmente, aceitei um desafio por mais de 28 anos de serviço, saber que era um desafio que eu iria enfrentar. Procurei desenvolver o meu trabalho aqui, juntamente com o subtenente Aguiar, que quem comanda não comanda sozinho. Ele estava sempre ao meu lado, me assessorando nas diversas atividades aqui à frente do tiro de guerra. Desenvolver com muito amor, com muita dedicação, com muita afim. Formei, juntamente com o subtenente Aguiar, três turmas de atiradores. 2018, 2019 e 2020. 2018, 95 atiradores. Reservista de segunda categoria. 96, 2019, 96 e 2020, 97 atiradores. Espero ter desenvolvido e contribuído para a comunidade caxiense com o meu trabalho, juntamente com o subtenente Aguiar, na formação desses jovens, da disciplina, do caráter, transmitindo valores de civismo e cidadania, procurando formá-los e forjá-los, cidadãos mais fonsos para a sociedade. Obviamente que, para exercer a função, é necessário o apoio, o apoio das parcerias que foram feitas com a Prefeitura, com os secretários municipais, que nos apoiaram irrestritamente para o bom andamento da missão. Para que pudesse ser desenvolvido o trabalho da melhor maneira possível. Agradeço o secretário de obra, Boríos, juntamente com o secretário Taumir, que está aqui representando o prefeito, que, por ocasião, também se encontra acometido dessa Covid-19, dessa doença que tem assolado a humanidade, e está em recuperação, motivo pelo qual não pôde comparecer aqui nessa solidariedade de passagem de via. Agradeço pelo apoio irrestrito, pelos recursos financeiros alocados para a reforma, para a apresentação melhor do tiro de guerra. Agradeço, Taumir. Muito obrigado, Murilo, também. Todas as vezes que eu solicitei que viesse aqui para fazer algum tipo de obra, eu estava sempre pronto a nos ajudar. Secretário de Limpeza também, solicitamos, sempre todas as vezes que solicitamos para fazer limpeza no tiro de guerra, também sempre nos apoiou. Todos aqui, que, mesmo no anonimato, esperam a nossa torcida, presente nas nossas atividades, nas nossas formaturas, ao Quinto Batalhão de Bombeiros Militares, que forneceu instrutores para administrar o estágio brigadista, o estágio de prevenção e combate sem florestais, ao Romano, do Quinto, do Segundo BPM, que sempre esteve presente nas nossas solenidades, que disponibilizou médicos para atender a família, a família do Exército aqui, dos instrutores. Muito obrigado. A palavra é gratidão. Gratidão pela minha família, que vem distante para presenciar esse momento. Eu fico um pouco emocionado dos feitos que aqui ocorreram, dos desafios a cada dia, constantes, mas que a cada dia também nós procuramos superá-los. Agradeço toda a equipe do comando da 8ª Região Militar, desde o capitão Celso, desde o capitão Freitas, do tenente Rocha Júnior, desde o major... Não, do tenente coronel Neilson, tenente coronel... de Souza. Toda essa equipe que estava sempre nos assessorando, sempre nos orientando para que a função fosse bem desenvolvida. a palavra é gratidão. Gratidão a Deus. Gratidão pela torcida da minha família, dos meus filhos. E eu venho desejar ao novo instrutor, chefe de instrução que está chegando, as minhas boas-vindas. As palavras que eu recebi do meu antigo chefe de instrução, do que eu sucedi do subterrâneo, então, subterrâneo de Franca, é que eu amasse a cidade de Caxias. Do prefeito também, que eu amasse a cidade de Caxias. Que amasse os cidadãos caxienses. E, das mesmas formas, passo para você, Alves, ame a população de Caxias. Ame o município de Caxias. Tenha certeza de que aqui eu fui muito bem acolhido, com calor humano, das pessoas que me receberam aqui. Isso se torna mais fácil para o nosso estado aqui no município. Agradeço ao pastor Raimundo pelas suas orações. Ele, mesmo antes de eu ser, eu já era subtenente, ele sempre falava Tenente Freire, Tenente Freire, Tenente Freire. Até que eu consegui essa almejada promoção. Muito obrigado, pastor Raimundo. A palavra é a gratidão. Se eu ficar aqui me estendendo muito, eu vou acabar me emocionando. Portanto, atiradores, muito obrigado porque tem representatividade das turmas 18, 19 e 20. Obrigado porque eu aprendi muito com vocês. Eu transmiti e aprendi muito com vocês. Eu sou muito grato a todos. Meu muito obrigado. Atiradores, Brasil! Brasil é tudo! Comando Militar do Norte! Eu peço a gestão da Nação Federal! Seu voto! Seu voto! Muito obrigado. Aplausos